Ah velho, vou pegar essa Vou pegar outra mãe Que agora eu vou pegar Vou pegar outra pidanga Pintanga Pintanga Pintangueira Pintalega Pintalega Olha vídeo Pra minha mãe lembrar Tá aqui ó Bora pra lá, bora Olha como ele já tá todo sujo Deixa eu levar ele Leva Tô sujando Ó gente Bora lá pra dentro Bora Vem cá Vem cá Aida É no nuvem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá